É tão linda a minha aldeia O lugar onde eu nasci Sob a luz de uma candeia Lembro até onde eu vivi É tão lindo o amanhecer Cai o sol sobre as hernades Lá não pudeste viver Hoje choras de saudades Na hora da Ave Maria Quando os sinos estão tocando É chegado o fim do dia Nossa gente vai rezando Nessa hora de alegria Logo se prepara a ceia A hora da Ave Maria Como é linda a minha aldeia O jardim das oliveiras Guardo os teus lindos trigás És a esperança verdadeira És a terra de meus pais É tão lindo o amanhecer Cai o sol sobre as hernades É tão lindo o amanhecer Precisamos que amanhecer